A Universidade Vale do Rio Doce realiza nesta quinta-feira um encontro de enfrentamento ao racismo. A nossa equipe acompanhou parte do evento e teve início a partir de um projeto do Ministério Público. A reportagem está aqui, pode balançar. No dia internacional da luta pela eliminação da discriminação racial, a Univale, Universidade Vale do Rio Doce, foi palco do primeiro seminário do coletivo Abayomi de governador Valadares. O Butum, construindo redes de enfrentamento ao racismo. Mais de 700 pessoas participam do evento. Nós temos aqui 760 pessoas que vieram para construir essa rede de enfrentamento ao racismo, especialmente em governador Valadares. Então a programação do evento de manhã, nós temos palestras, que são organizadas com o coletivo Abayomi, com o mestrado de território, com o Ministério Público, representante do Ministério Público. E à tarde nós temos 17 oficinas. São diversos segmentos reunidos aqui. Nós temos pessoas da comunidade externa, pessoas de todos os conselhos ligados ao Ministério Público, da Superintendência de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação e da Univale. A reitora da Universidade destaca a importância do evento na criação de uma rede que coloca o racismo em pauta. Ela destaca ainda a participação do núcleo de pesquisa da Universidade no evento. A expectativa é grande, nós estamos vendo as nossas pesquisas já gerando resultados. Então o nosso mestrado é interdisciplinar. Uma das discussões e das pesquisas é nesse assunto tão atual. Então o objetivo é que essas instituições discutam o combate ao racismo, que é um assunto atual e que também é fruto das pesquisas. Nós identificamos a necessidade de discutir esse assunto. Por isso, a junção de tantas instituições, o coletivo Abayomi, a Univale, o Ministério Público e toda a rede de educação de governador Valadares. O evento conta com a participação de profissionais da Univale, pessoas da comunidade interessadas no tema e profissionais indicados do Ministério Público de Minas Gerais. Esse seminário é um ponto de partida para a gente efetivamente construir redes de combate ao racismo em todas as frentes, em todos os locais que ele possa estar como ele está. Então a gente tem violência estrutural, a gente tem evasão escolar, a gente tem violações de direitos humanos decorrentes exatamente desse racismo que está arraigado aí na nossa sociedade. A nossa função é justamente essa, fazer a inclusão daqueles grupos que têm dificuldade, muitas vezes de visibilidade. Nós estamos falando aqui sobre racismo e até hoje se fala que não existe racismo. Isso é uma falta de visibilidade. Quando a gente consegue a conscientização, a visibilidade do problema, você põe luz, porque a luz é meio antisséptica, né? Quando a luz do sol bate, as coisas melhoram. O primeiro seminário do coletivo Abayomi é o espaço de aprendizado, diálogo e construção de estratégias na luta contra o racismo. O coletivo que cria o evento, que propõe o evento, a partir de um outro projeto, que foi pensado por causa de situações de racismo, que a minha filha, filha das outras coordenadoras, a gente foi ao Ministério Público e criou um projeto chamado Operação Sofia Catarina e Marlos, que é de combate ao racismo nas escolas, propondo a formação de professores e outros profissionais da educação. A partir disso, surgiu a ideia de fazer um grande seminário de formação. Eu também sou pesquisadora da Univale, eu chamo o núcleo de pesquisa, e aí a gente chama a Univale, chama o Ministério Público, chama a SRE, chama a ISMED, chama os outros órgãos para formar uma grande rede, e aí está aqui hoje, vivenciando esse evento. A programação teve início às 8 da manhã. Com 10 horas de duração, o evento conta com palestras, oficinas, mesa redonda e atrações culturais. Negra, 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 negra sou. Eu já estou muito feliz, eu acho que o evento já superou as minhas expectativas, está lotado. As oficinas todas também, a gente encerrou vagas bem antes do final das inscrições. Temos agora, nesse momento, está acontecendo a mesa de letramento racial. Depois a gente vai ter uma outra palestra com o doutor Evandro, falando da antidemocracia racial. Depois uma palestra comigo, falando sobre educação antirracista. E na parte da tarde, nós temos 17 palestras com os diversos temas, mas sempre com esses atravessamentos em relação à luta antirracista. Existe racismo? Tempo todo, todos os dias. Com certeza, ainda existe, né? Infelizmente, mas a gente tem que lutar, combater isso aí. Um beijo no coração da turma do coletivo Abayomi. Quando estava finalizando lá a faculdade de jornalismo, eu passei pelo coletivo Abayomi, né? E a turma também passou por mim, né? Trazendo muita cultura e ensinamento aí. Tamo junto nessa levada aí.